Deixa pra as gata ver o coração Então fala isso já no começo do vídeo, velho É Se quiser daqui a lá, ó Tem nada, velho Tem filha? Tem filha? Já tá gravando aqui, ô? Já, velho Só segurando o seu áudio Aqui, ó Vem, Camila, vamo Ota, que pariu, Evers Salve, rapaziada, beleza? Ó esse óculos aqui que eu tô hoje, hein, ó Mas eles já sabem que eu tô aqui também Precisa falar, né, mano? É lógico, feio É, mas vamos fingir que é um todo aí O que você fala O Zóio vai vindo, você aparece Demorou, demorou Galera, o Zóio tá vindo aí, rapaziada Eu vou chamar É, tamo aqui já, mano Tá faltando uma pessoa aqui, mano Só uma pessoa A cameraman Cadê a cameraman? Chega aí, cameraman Não é cameraman Não pode mais falar cameraman Cameragirl, caralho Então, rapaziada Chega deixando seu like E se inscrevendo no canal aí Demorou? Pode beber Vem aqui, Thiago Pode? Demorou Então, vai ser umas perguntas hoje pra vocês aí Perguntas polêmicas Tem umas pesadas Nossa, eu quero só ver isso aqui Não, não, não Não pode brincar com essas coisas A primeira aqui é Onde vocês se conheceram? Ah, essa daí a gente já falou em vários vídeos, não é mais Vamos repetir aqui no canal A gente se conhecemo Assim, pessoalmente No Brasil De cara mais engraçado Exatamente Foi no Brasil e tudo mais Até porque Eu nunca nem saí daqui Mas então, ó Tipo Pessoalmente mesmo Foi numa rave, né? A rave, a mandala, Thiago Um dia eu vou levar você numa rave, rapaz Demorou Vai embora, rapaz Vai lixir, rapaz ruler Oh, rapaz Chupa perlito Chupa perlito A Camila levou bala, mano Inclusive ela era a menina das balas Tá, é bala de doce, tá, galera? É, ô ô ô Caralho Bala de rave Não foi isso? Mas foi isso que eu falei, cara? Não, mas se te falar bala de doce Porque é rave nos outros pais esc σε eu não sei já na polícia o danamento na polícia parecia que o povo adivinhava que eu tinha doce né fala você tem um pirulita aí eu falei não caralho sério a primeira vez que eu fui falar da mim tem que doce aí mano eu falei tem mano dá um house aí pra você tá um house preto daí não era isso mano depois eu vou entender nossa vamos para a próxima aqui então é do eu joan ruan sei lá quem é mais provável de dormir sem tomar banho ó nossa como vocês comem uma dessa tem vezes que às vezes eu não tomo mano que às vezes a gente chega em balada acho que o mais provável é nós dois que a gente toma banho sempre junto né porque quando chegava a balada chegava deitando na cama às vezes tirava meu sapato eu ia sapato é igual acho que era igual ao caminho ó é igual quando eu ia para escola mano porque eu tinha preguiça de acordar cedo e se absistir então já vestia a roupa da escola com material só voltava caderno ali mano o caderno faltava o caderno na travesseira teve uma vez minha mãe chamou a próxima aqui é do cauan Felipe Berta vocês pensa em ter filho foi eu sou eu sonho tem alguma coisa é o que 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 é a sonho do erros eu nunca comentei esse não só fazer principalmente então eu queria um menino um menino entendeu cabina vai ser o nome ia chamar em em não porque é grande em rio e é o nome de um jogador que eu sou fanático é o que é o que eu vou colocar mais de ti e aí é da isada você conhece é o próximo aqui é do domini que maciel o zóia gentil é pra você é assim que missile erros as coisas da sua classe do domenique marcial o zóia gentil é pra você é só Ah, ele é muito gentil, sim Ele é bem carinhoso, educado Mas tem horas que ele passa do limite Mas por quê? É o jeito dele, entendeu? Ele é bem grosso nas palavras, ele não mede Ele não pensa antes de falar Só nas palavras? Isso acaba... É Não tem que mudar de assunto Não, mas Camila, sem isso Deixa eu falar um negócio aqui, mano Que grosso, mas a galera vai achar que sou um mogro Nossa senhora Mas é que as vezes eu vou falar, eu falo Caralho, entendeu? Do jeito que sou nos vídeos Só que é meu jeito de falar, mano Caralho é gira pra mim, não é xingamento Não pode falar quando fala, ô caralho É meme É meu jeito, não tô xingando, mano Então, mas é tipo assim Tem gente que não entende e acaba achando Que ele tá sendo sem educação Por exemplo, se tá alguém que nunca Não conhece ele dos vídeos E tá eu e ele, e de repente ele fala, ô Camila Caralho, e a pessoa já fala Nossa, olha o jeito que ele trata ela É, é Mas os outros velhos não vão falar, é isso aí é um ogro Que ogro o que, ô caralho? Shrek Ô caralho De feio eu sou um ogro mesmo Tá maluco, caralho? Nossa, essa aqui, mano Todo mundo quer saber, velho Puta merda Essa aqui, olha só A do Kai Gusto aí Vocês já voltaram a namorar? Eita porra do caralho Agora fodeu Eu já sei, né Ah não, vou deixar as diversas Não, mas é real, gente Já voltou Só um ponto Não deve ser bom É, exatamente Eu queria falar isso Mas deixa eu Mas, mano Na internet não foi divulgado nada Então você tá sendo aí, ó Já privilegiado Viado Aí, ó Viado Eu falei, mano, tu é gay Que ele é viado Mas vai ter um pedido aí e tal Mas aí, isso foi com o tempo, galera Não foi ontem que a gente voltou Foi com o tempo conversando, mano Que foi o que eu já falei no último vídeo Que a gente tava tretado É, e a galera reclamou Falando, chega de falar sobre isso É, e a gente chegou E a gente parou realmente A gente parou e agora vocês tão querendo saber, caralho Que demais parada, caralho Tá beudo já? Ele tá beudo já Não tá beudo já, sim Então, acho que é isso Acho que já foi Já foi Já falou tudo A gente realmente voltou E Logo mais A gente vai assumir Voltou, rapaz Nem sei pra onde eu fui Porra, rapaz Nem sei pra onde eu fui Nossa É um desigado aí, ó Nossa Pra ser nossa Então é isso aí, rapaziada Espero que você tenha gostado E deixe seu like Se inscreva no meu canal aí, beleza? Tamo quase batendo 60k aí E valeu, Erros e Camila aí Valeu aí pela parte Ah, valeu Vamos junto, ó, Thiago Vamos fazer a parte 2 aí, ó Demorou, mano Vamos fazer a parte 2 Deixe sua pergunta aqui, ó Nos comentários Demorou? É nóis E aí E aí E aí E aí